E aí pessoal, voltei com o vídeo Como eu disse, colhi aqui mais ou menos Uns 18 chuchus Só apenas um aqui que tava brotando Eu vacilei, deixei ele Passar do ponto Todos de um tamanho pequeno Pra vocês verem aqui Esse aqui tá machucado Aqui No geral Aqui ó pessoal Tudo Bem bonito Tamanho pequeno Pra não ficar duro Só esse aqui que já Tá brotando Tudo com qualidade Chique né galera E ó O mais importante aqui Eu tenho um quilo e meio aqui de limão Limão galeguinho Ó pessoal Se vocês pudessem sentir o cheiro Perfume aqui Demais esse limão Então é isso pessoal Esse vídeo não foi É Foi mais pra mostrar aqui Como tá aqui a O quintal né Que eu coloquei Quem acompanha o canal Viu no primeiro vídeo Como transformar aqui Um quintal Uma área produtiva Já é a Acho que é a quarta vez Que eu colho É Chuchu aqui Limão pessoal A hora que começar a madurar Cai de monte aqui É Eu dou Eu dou pros vizinhos Pros parentes Pros amigos Porque a gente não consegue Vender isso aqui O pessoal não valoriza Mas o importante é isso É Plantar Colher Cuidar da natureza Essas mudas aqui Logo logo Eu vou plantar elas Na área verde aqui Só tô esperando o tempo Eu vou entrar de férias agora Então é isso Novamente Desejo Feliz ano novo pra todos É Provavelmente Eu não vou postar esse vídeo hoje Que tá correria né Pro final de ano As festas Mas logo logo Vou postar aí pra vocês verem Até mais Valeu Tchau